Eu quero todo dia conversar com Deus, preciso que Ele aprove tantos planos meus. Tenho visto tanta gente infeliz e outros tantos que caminham sem ter diretriz. Eu tenho amigos importantes que preciso visitar, tanta gente interessante me esperando para amar. Quero ainda tantos cantos conhecer, desvendar a minha escuridão no encontro do saber. Eu quero em meu olhar o brilho da criança, mantendo o peito acesa a chama da esperança. Ouço gritos delirantes que reclamam paz e outros mudos sufocados que não alteram jamais. Mas eu, 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 eu quero todo dia conversar com Deus, preciso que Ele aprove tantos planos meus. Tenho visto tanta gente infeliz e outros tantos que caminham sem ter diretriz. Eu tenho amigos importantes que preciso visitar, tanta gente interessante me esperando para amar. Quero ainda tantos cantos conhecer, desvendar a minha escuridão no encontro do saber. Eu quero em meu olhar o brilho da criança, manter no peito acesa a chama da esperança. Ouço gritos delirantes que reclamam paz e outros mudos sufocados que não alteram jamais. Eu, eu, eu.